Boa noite a todos, nós somos vereadores da casa, público, visitante. Eu aqui estou hoje para apresentar o projeto do que será a nova Delegacia de Polícia Civil aqui no município, que será contemplada em breve, ainda este ano, com instalações modernas, um novo conceito do que deve ser a Polícia Civil. Eu vou apresentar depois o discurso solar, eu tenho aqui na nossa presença hoje o arquiteto, que trabalhou em cima deste conceito, novo conceito, das Delegacias Cidadãs, que depois irá apresentar este material que ele trouxe da SESP em primeira mão, mostrando as instalações desta nova Delegacia, que é chamada Delegacia Cidadã, que serão implantadas no Estado do Paraná, começando por Fazenda Rio Grande, Pinhais, Araucária, que está contemplada para iniciar ainda este ano, uma grande notícia para todos nós, uma vez que hoje nós contamos com instalações inadequadas para receber o cidadão, nós temos ali falta de espaço, uma estrutura muito antiga, que antes até alagava ali dentro, nós temos até a Delegacia da Mulher que mais chove dentro do que fora, quando o tempo está ruim, nós estamos até saindo deste local para um outro imóvel locado pelo senhor prefeito municipal, até que as instalações novas sejam concluídas, onde serão contempladas também as instalações da nova Delegacia da Mulher, com psicólogos, com assistentes sociais, para tratar a mulher vítima de violência, que isso hoje incomoda a todos, no Estado do Paraná, no Brasil inteiro, a violência contra a mulher, que é uma coisa bastante dramática de se conversar até a respeito. É uma coisa bastante pungente, atual e constante. É uma coisa que todos os dias a gente vê uma mulher sofrendo abusos sexuais, violência por parte de maridos, ex-namorados, namorados, mesmo familiares e também idosos que moram nessas casas, que também constituem violência doméstica. Então, para essas pessoas, nós iremos ter todo um aparato, uma nova estrutura, uma nova visão do senhor governador de Estado, que está montando o perfil da segurança pública. O senhor secretário de Estado também tem a mesma ideia. Nós não podemos mais conceber segurança pública, primeiramente com aquele número reduzido de policiais para dar atendimento à população, porque nós, a Polícia Civil, exercemos a Polícia Judiciária. A nós compete a confecção do inquérito policial para que ele esteja entregue ao Ministério Público para que haja a denúncia. Então, ele deve ser muito bem elaborado e ágil para que nós possamos manter pessoas que praticam algum ato ilícito contra o Estado. E isso está sendo feito hoje em menor concepção daquela que o governador quer que aconteça. Por isso, ele contratou novos policiais, civis, investigadores, escrivães, e não parou por aí. Tem uma meta de contratação e vai ser cumprida. Não é somente aquela fala que a gente via antigamente, que iremos contratar, iremos fazer, e nada se via. Por isso que a segurança pública ficou estagnada, ficou ao ponto que está hoje. Mas o senhor governador tem outra visão e está modificando isso. Primeiramente, como já disse, a contratação de policiais, e agora a construção de novas delegacias, chamadas de delegacia cidadã, onde estará junto a delegacia do idoso, do adolescente, a criança e do adolescente, a delegacia da mulher, DETRAN, com uma unidade também lá dentro dessa delegacia, o Instituto de Identificação, tudo centralizado. Instalações modernas, como televisões, cadeias confortáveis para aquelas pessoas que lá comparecem para tratar dos seus problemas, daqueles problemas que os acometem, de diferente grau, quer seja furto, roubo, violência doméstica, tudo que aflige o cidadão na área de segurança pública. Então, essa delegacia cidadã estará apta a fornecer, a oferecer ao cidadão um atendimento diferenciado, um atendimento de acordo, de respeito ao cidadão. Então, acho que essa atitude, insisto em falar do governador, é um exercício de respeito ao cidadão, contemplando-o com instalações modernas, para que depois possa cobrar o atendimento que era destino ao cidadão. Então, nós precisamos de um espaço também digno, para que essa delegacia cidadã se instala. Temos aqui o projeto arquitetônico, que vai aparecer logo, que mais ou menos é isso. É evidente que vocês não tiveram ainda nenhuma notícia a respeito desta novidade, realmente uma novidade ao Vistareia, e nós temos que ter um local apropriado para isso. Será um cartão de visita para a cidade, a construção dessa delegacia. E, uma outra novidade, não teremos presos, não teremos setor de carceragem naquele local. Há um convênio, já firmado pelo senhor governador do Estado, decreto... Ah, tem que colocar um óculos. Nem sei onde eu coloquei. Me permite colocar um óculos, né? Para poder ler para vocês. Decreto 4199, assinado em 30 de março de 2012, que já promoveu a implantação de mais de 7 mil presos no sistema penal em um ano, com em uso das delegacias de polícia, o que resultou na significativa redução da população carcerária para cerca de 12 mil e 800 presos em delegacia de polícia. Hoje, nós temos um sistema de carceragem reprimendo nessa unidade que eu atuo, que eu sou gestor, que a gente sofre juntamente com o preso, as famílias também sofrem quando vão visitá-los, é degradando, não é dizer que eles cometeram um crime, tem que pagar, tem que pagar, mas tem que pagar com dignidade. É isso que nós temos que oferecer a essa pessoa, que foi tirada da sociedade pelo crime que cometeu, mas voltará para a sociedade. Então, temos que dar a condição para que quando ele volte, ele volte com outra pessoa. porque ali onde ele está hoje, ele não só volta pior do que antes, como muito mais bem aparelhado mentalmente e direcionado para o crime. Então, isso tem que acabar. E essa foi a concepção do senhor governador de Estado, do senhor secretário de Segurança, que é um profissional na área de Segurança, o delegado de Polícia Federal, que é o que nós deveríamos já ter há muito tempo, profissionais de segurança na área, sem o que a coisa não acontece. E quem padece é a população. Aqui no município, nós também temos, por iniciativa do prefeito municipal, um acompanhamento da Segurança Pública através da criação da Guarda Municipal, do monitoramento de câmeras, que seria bem mais fácil para o prefeito municipal deixar isso somente para o Estado, porque é dever do Estado, mas é dever do cidadão também e da Segurança Pública. Não devemos esquecer isso e imputar somente ao Estado esse dever, essa obrigação é uma coisa do passado e nós não podemos viver mais no passado. Nós temos que estar avançando para o futuro e essa é a ideia. E foi a ideia, não estou aqui defendendo o prefeito, mas, como já falo, defendi também o governador, ser da prioridade do senhor prefeito, quando criou a Guarda Municipal que tem feito um grande trabalho em apoio às polícias, tanto militar quanto a polícia civil. O sistema de monitoramento importantíssimo criou uma outra ideia de segurança para a comunidade de Araucá. Isso é indiscutível, quem tratar diferente disso está trazendo má informação para o cidadão. E isso não se deve passar insegurança para o cidadão. Nós da segurança, nós responsáveis pela área de segurança, temos que tratar isso com seriedade. Essa é a minha opinião. então, eu trago essa ideia a vocês, importante, fico feliz de poder saber que teremos uma estrutura moderna, adequada para o cidadão quando ele entra na delegacia ele já se sente mal. Já está mal para o problema que acometeu. Chega lá, tem que ficar lá fora, com os pernilões ou comendo mesmo. Vocês sabem que lá tem a área de banhado e os pernilongos são ferozes lá. Então, é uma falta de respeito para as pessoas que ficam lá fora sendo corbidas por pernilongo, não tendo onde sentar e não tendo uma instalação adequada. Muito embora algumas reformas que eu promovi ao longo de quase dois anos que estou à frente da delegacia de Araucária. Em respeito ao cidadão, a mim não, porque quando eu vou embora não irei levar nenhuma lajota, nenhuma cadeira, nenhuma parede, nada, tudo ficará aí. Então, não é por vai lado próprio, mas sim por respeito a vocês, ao cidadão de Araucária, porque é assim que nós temos que tratar a segurança pública. É pouco, é pouco. Então, essa polícia, delegacia cidadãs, vai trazer o muito para nós todos. E eu me incluo nisso porque eu passo a maior parte do meu tempo aqui. Aqui trabalho, não resido aqui, mas eu trabalho aqui e fico a maior parte do tempo da minha vida pessoal e funcional aqui, na delegacia. Passando os horrores que a gente vê todo dia lá. Pessoas chorando, sofrendo, famílias barbarizadas porque tiveram seu filho preso, vamos dizer assim, é porque não cuidou antes. Não importa, não cuidou antes, mas não vamos discutir o porquê disso tudo. São problemas sociais, intensos da família, os desajustes familiares são grandes e pessoas que não têm condições financeiras para mudar essa realidade. Pessoas que convivem com verdadeiros bárbaros dentro da sua residência, bêbaros, homens violentos que estupram filhos, filhas, enteadas, as próprias mulheres mulheres.